Vai se preparando menina que meu boneco tá bolado Quando eu pegar só por cedo, vai ser sequência de barco Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Sucando firme, sucando, olha o tamanho desse rabo Sucando firme, sucando, olha o tamanho desse rabo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na mão É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rabo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rabo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na mão É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Tô me preparando, menina que tem um boneco, tá bolado E quando eu pegar só você, vai ser sequência de vado Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rabo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rabo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na mão É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Caralho, adoro velar de quatro, sucando firme pensando, olha o tamanho desse rabo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rabo Tocando firme, tocando, olha o tamanho desse rabo Eu e ela nunca resolvem sentimentos, é foda Segunda, terça, nóis brigar, quarta, quinta, nóis na mão É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta E aí